E a comissão parlamentar de inquérito da Câmara de Cuiabá, que investiga a dívida da Sanecap com a rede CEMAT, vai se reunir hoje para apurar um possível superfaturamento no pagamento desse débito. A repórter Dalila Rodrigues traz mais informações. Pois é, Thalita, os membros da CPI vão avaliar se houve ou não superfaturamento da dívida da Sanecap com a concessionária de energia. Seis meses após ser instaurada, as investigações não avançaram. O presidente da comissão, o vereador Everton Popp, do PSD, alegou que tanto a Sanecap como a rede CEMAT não apresentaram a documentação requerida por ele, que daria início ao processo de investigação. A suspeita é que o valor foi superfaturado, pois segundo ele, em 2007, apresentava 68 milhões de reais. E em 2012, o montante saltou para 119 milhões. Dalila Rodrigues, para o RDTV. Música 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 Música